bom então pessoal mais uma dica aí para as pessoas vocês conhecem o servo shift eu vou dizer um pouquinho para vocês a função dele porque tem ele né não só escutem não é somente o servo shift esse tipo de trambulador né de sistema tem um servo shift né esses câmbiozinho aqui tem um servo shift mas tem outros caminhões também né que tem válvulas no trambulador vá válvula a pneumática né que tem válvula no trambulador o que acontece faz também a mesma função lembrando não é todas as válvulas que existem no trambulador que faz é a função de bloquear o trambulador é somente uma válvula só que nem um servo shift existe o servo shift para fazer o que para bloquear né faz fazer o serviço no trambulador já para outros caminhões na outras marcas de caminhão outras marcas de caixa de marchas também existe uma válvula no trambulador que também bloqueia o eixo trambulador o eixo do trambulador né faz isso então fala para vocês um bocado algumas coisas aqui tá certo porque tem essas válvulas para que tem ela porque nem e os defeitos que ela pode também causar ok então na descrição dessa força lá tem mais coisa para vocês lá mais vídeos mais outros assuntos né talvez ajude vocês lembrando que deixa um like e um deslique porque ajuda muito principalmente um like né e compartilhando os vídeos tá certo e vamos com a graça de deus todos os dias então o seguinte é esse vamos fazer aqui ó como vocês estão vendo aqui direitinho deixa eu me ajeitar e me organizar isso aqui é um caminhão voxivague claro mas não importa o caminhão se tem servo shift primeiro qual é o problema que causa o servo shift né servo shift o que acontece quando está vazando o ar com problema de vazamento de ar ou seja quando está vazando atrás dele ou quando tá saindo ar ou ar com óleo né pelo suspiro da caixa de marcha quando você pisa embreado no caso o caminhão não tá jogando óleo nem a pelo suspiro o caminhão não tá vazando o ar por trás do servo shift não mas quando eu piso na embreagem começa a vazar a na traseira do servo shift ou se não começa a vazar pelo pelo suspiro da caixa lembrando que se for servo shift que é que você faz você vai remover o servo shift né como já tem já outros vídeos explicando como remover ele aí faz um teste os testes fora para saber se realmente é o servo shift porque pode 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 acontecer de ser também alguma válvula um trabalhador alguma alguma outra coisa é certo então esse vazamento de ar também outras caixas de marcha de outros caminhões que tem as válvulas que tem essa válvula não que tem válvula né no trabalhador outros modos de caixa do scan do volvo do fh né vários caminhões sempre tem válvula no trabalhador que é uma válvula de bloqueio né ou seja e quando você pisar embreagem também se tiver vazando o ar do mesmo jeitinho como foi para essa caixa aqui pode ser realmente essa válvula que tá que faz a função o servo shift e essa válvula que eu falei de outro tipo de caixa de marcha né que tem nos caminhões a função dela é de bloquear o trabalhador ou seja você bota uma marcha tá botando caminhão botou a marcha primeira segunda terceira quarta e aí o que acontece tem pessoas que fazer o que não quer nem pisar na embreagem que elas fazem ela quer botar as marchas no tempo no tempo e por isso que tem esse sistema também do servo shift e outras válvulas também no trabalhador para que de outro tipo de caixa né para bloquear isso para evitar isso para fazer o motorista pisar na embreagem que pisando na embreagem você vai desbloquear né o o trabalhador né vai fazer a rotação do motor da caixa de marcha diminui um pouco para poder o conjunto funcionar perfeito para poder as marchas entrar perfeita é por isso que tem o servo shift nesse mundo de caixa tem outras válvulas tem outro tem outro tipo de válvula em outro tipo de caixa de marcha de outros caminhões que sempre tem no trabalhador também que bloqueia segura o trabalhador trava quando está sem ar né para quando se pisar na embreagem ele liberar isso que acontece isso vai economizar isso vai é cuidar da embreagem cuidar da caixa de marcha cuidar do motor para evitar trampos né tudo esse conjunto de coisas faz por isso que é bom ter o servo shift por isso que é bom ter essas válvulas no trabalhador de outros caminhões ok pessoal então essa é a funçãozinha aí então tchau